Esse vídeo aqui não é pra criancinha, não é? É pra adulto mesmo. Você sabe o que é uma Nerf? Isto é uma Nerf. Isso mesmo. Isso aqui é uma Nerf, Diogo. E eu vou testar ele aqui agora, né? Tá pensando que sou menino que gosta de brincadeirinha, é? Vou testar ali pra ver se eu acerto ali, se eu sou bom de mira. Tá vendo o que é aquilo ali? É uma caneta que eu botei em pé ali e eu quero ver quantos tiros eu vou... Ó, deixa eu ver, deixa eu botar na mira certinho, ó. Vou testar essa Nerf. Ó, ó. Errou. Ó como é que faz. Puxa aqui. Vamos ver, vamos ver se a mira da Nerf. Testando a mira da Nerf. Ué, essa mira é errada, tá vendo aí? Ó, ó. Podia botar em câmera lenta, né? Bom, já coloquei no lugar de volta, vamos testar de novo pra ver. Vamos ver quantos... Ó, ó, ó. Rapaz, de seis, acertei já dois. Vamos lá, já coloquei de volta e vamos de novo. Galera, vocês viram que a mira da Nerf é boa, né? Vamos lá, mais o último tiro agora pra ver se é bom mesmo. Um... Papai, como vocês podem ver, tá ligado? De seis tiros aí consegui acertar três. Rapaz, a mira dessa Nerf... Epa. É boa, hein? Vamos de novo. Tá filmando, Jani. Último tiro. Não. Tá sem bala. Uhul! Seca aí, botou. Amei.